E aí, pessoal, beleza? Tom Garoto Verde na área de novo pra continuar o nosso Vamos Jogar do Quack Shot. Tô aqui na bandeirinha, peguei a chave do herói, aperto Start, olha a chave lá, coisa linda. Aperto C no chamada do plano. Prometo para o México e prometo, é o que eu estou indo para o México nesse vídeo. É porque esse negócio de... Gripe Suína, né? Então, vamos dizer que eu deveria usar uma mácula, né? Você pode abrir essa porta se usar a chave do herói. É isso aí, meu senhorita, por isso que eu fui pro Skyhawk. Aperto Start aqui em frente à porta, coloco na chave do herói, aperto C, C, C. Então vamos dizer isso. Entramos nas ruínas. Opa, fogos fatos com sorriso na cara. Seguro pra baixo e aperto C, 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 C. Esse é o último movimento do Donald que eu ainda não tinha mostrado. Ele desliza. Isso é muito útil pra ganhar tempo em locais retos, planos. Pra fugir de inimigos chatos, como aqueles foguinhos. Opa, aqui a gente dança conga la conga. Conga la conga. E também pra passar em passagem apertado. Esse quadradinho, você só pula nele se você paralisá-lo. Se não, ele vai machucar. Paralisa e fica tranquilo. Vamos lá. Aqui eu escapou. Aqui eu esploro ele novamente, porque é muito alto. E vamos adiante. Vamos encontrar qual pista... Opa! Olha o xamã aqui. Vai laçar fogo na vó. Vamos encontrar qual pista o grande papo. O rei garanzia deixou pra gente aqui nessa ruína mexicana. Que de ruína não tem nada, né? Se olhar pra dentro, dá mais pra um... Sei lá. É maior que um shopping center isso aqui. Opa, opa, opa. É básico de onde tem as pinas queimadas. Lá, lá, lá. Ali embaixo, você fica meio apertado entre a bola de fogo e o spin. Então, pra passar sem levar dano, você pula só apertando o botão C, sem segurá-lo. Senão você vai beijar o fogo lá em cima. Pegar uma graninha, porque ninguém é de ferro. Tá marcando aí. Seguro pra barra. C, C, C. Aqui, você tem que apertar o C uma vez só e voltar. Ops. Na segura, deu certo. Lembrando que a milha é pra arma de pipoca. E é bom você guardar pros checos. Que não são também, assim, o último horror da terra. Mas é bem mais fácil com a arma de pipoca. Você tem que arrancar os cabelos e não perder vidas, desnecessariamente. Cara, e reparando bem, assim, quadrado que eu levei, pode ver que ele tem a cara daquele primo chatono de gastão. Aquele sortudo. Que vive querendo roubar a margarita. Vai ver que por isso os dois estão tão chatos. Ó, desnecessidade assim, porque aí você não dá de cara com o gastão de mola. Isso é... O meu levanto é que você não dá de cara com ele. Aqui, você espera um pouquinho. O legal é aquilo, né? Aquele que pula tem mola no pé. E esse que voa não tem asa. Mas tudo bem. Alô, gastão. Esse é o quadradinho mais chato da fase. Você vai acertar a uma altura ideal. Que é aqui. Porque você fica muito alto e você não alcança ele. Você fica muito baixo e não alcança o chão. Chegamos. Chegando ao fim, chegando ao fim, chegando ao fim. Opa! É real, Donald. Que revolve você? Bater, tá com você fazendo aqui? Ah, eu tô passeando. Eu encontrei essa estreia nossa. Eu não sei o que fazer com isso. Você quer? Acertou. Eu também encontrei essa coisa engraçada que dispara o desentupidor. Talvez se você atirar nas paredes e outro ambiente, você puder alcançar lugares altos. E o pardal e patópolis estão procurando por você. O Donald pega a nota e o desentupidor vermelho. Repare que o nosso desentupidor lá embaixo ficou vermelho também. Por quê? Porque agora, como o Pateta disse, você pode usar para alcançar a lugar mais alto. Ele fica na parede um tempo. Você pode usar de escada. Ele nem fica no teto, mas não tem serventia. E como é que o pateta, dentro de uma ruína, que de ruína não tem nada, porque é enorme, dentro de uma ruína mexicana, sabe que o parado trocou em patópolis. Como é que o pateta entrou para comer essa conversa? Deve ter alguma entrada de turista que eu não vi, né? E os bons observadores também terão reparado que nessa fase não tinha nenhum capanga do papo. Por quê? Porque eles não eram nem turistas e não tinham chato de herói. Tinha as defesas naturais da ruína que não é ruína. Vamos embora. Por isso que eu adoro esse joguinho, não é uma magia sem vida. Será que... Vira o similhança. Esse é bom, né? Ai! E aqui eu não segui meu próprio consílio. Eu dei um toque bom no botão C. Deu só um resvaldo. Esse ponto perdido de power não vai ser nada, porque eu deixei um franguinho lá atrás, pra quem se lembra. Vamos lá, dona de vamos lá. Vamos lá, meu filho. Olha o chamã de novo, os irmãos das chamas. Esse aí já parece o Hanukkah, que é o inimigo do Mickey, que o Mickey vai conquistar a Minnie. Ainda bem que os roteiristas da Disney são bem originais, né? Um tem um inimigo que conquistar a moradeira, ele também. Enfim. Aqui a gente pegou o franguinho, dança um pouco mais de cunga-lacunga. Fogo Fato, saltitante. Quem não sabe o que é Fogo Fato, joga no Google. Fato, F-A-T-U. Desliza, 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 desliza. A mocinha foi embora, achei que acabou o expediente dela, né? Voltando pra bandeira, e agora sim. Opa, anota aí. Vocês vão mostrar a nota. Clico C, Clico C. Um Sol, Dois, Lua, Três, Estrelas. É isso que eu queria procurar aqui. O que é isso? É um código. Uma senha. Que vai causar uma fase lá na frente. Sempre essa. Agora sim, vamos para a Patópolis. Por que para a Patópolis ainda? Porque não trouxe o banho. Porque o Professor Pardal quer ver a gente. E depois vai para a Patópolis ainda. E depois vai para a Patópolis ainda. Segura que vai sair de lá fora um tempo. Subimos aqui e aqui. E vamos para a parte alta de Patópolis. É precisado que o Pardal se encontra. Esses altos talentos, eles não acham que precisa ir lá neles. Mas esse único que eles são automático. Ai, papagaio miserável. Não caia nos precipícios, não gostei. Morre. Estamos no telhado, não esqueça. Obrigado. O caminho é normal e descendo é fim. Então eu prefiro subir para ganhar tempo. Fala, irmão. Aqui se você não quiser isso, você cai. Não é agradável. Aqui é um papel de uma vida. Ali embaixo não é o caminho. O caminho é normal. Ai. É aqui na frente. Estou meio desatento hoje. Muito obrigado, amigo. Viu, a Patópolis é a perfeição. Eu esperei do mal e ele me trouxe um bônus. Olha lá um balão do Mickey. Ok. Nenhum jogo do Mickey é você ver balão do patrão. Pode cair, fica tranquilo. Vambora. Essa fase, até o momento, é mais difícil do jogo. Vão ter fases mais difíceis lá na frente, mas... Tudo que eu vou até agora é que é mais difícil. É até mais difícil que a transpônia, que é a próxima. Tem que pular os choques sem cair com uns roll danos, porque senão perde uma vida na hora. Não pule na tela, porque se eu tivesse um monte de item, mas me interessa o dinheiro. E o item vai clicar pra trás e vai pegar alguma coisa, de qualquer maneira. Aliás, essa fase é que eu nem trouxe na revista uma vez uma dica pra ganhar uns pontos. Não é que desconto isso que tinha, você tira pontos, quantos pontos você fez, tira foto. É só você ficar de volta nessa fase várias vezes pra você explorar de ter esses dinheiros. Então por isso que eu digo que o spawn desse jogo não serve pra nada. Donald, justamente quem eu queria ver. Você pode, por favor, testar minha mais nova invenção? É uma arma de bola de chiclete. Se você usar isso em seu disparador, ele faz bolas que explodem. Eu daria mais coisas pra você, mas você está com pressa. Obrigado, Parnal. Donald pega a arma de bola de chiclete. Aperta Start. Põe a linha. Bola de chiclete. 50 tiros, engaixa a munição pra ela mais pra frente. Cada tiro gasta só um normal. Ela é meio verdinha, mas mistura os quadrados específicos só pra ela. Isso aqui é de milho, cada tiro gasta 5, economiza pros chefes. Esse é de entupido. É o mais básico de encontrar uma energia. Agora, nessa última voldana, você pode tomar um café, pode ir no banheiro fazer o número 1. Pode levar pra seu namorado. É, pegou o vídeo aqui. Porque demora um pouquinho pra voltar. Deixa eu ver o meu tempo a quantas anda. Hum, vai dar tempo de voltar outra fase aqui, beleza. Como assim voltar outra fase? Ué, a gente veio até aqui, tá voltando. A bandeira tá lá atrás. Subir a escada pra quê, rapaz? Dona de chiclete. A gente vai saltando. De degrau em degrau e ganha tempo. Lembrando que não se deve cair nos buracos. Se eu ver pelas costas, ele é muito tremendo. Aqui não tem jeito. Melhor cair. Ai! Essa tartaruga, sempre que ela se abaixar, eu vou dar um pulinho e que ela volta. Então não pule perto dela. Ele só não é. Esse frango resolve mais problemas com o pau. Eu não posso cair. Aqui eu já posso cair. Pronto, fase alta de patópolis resolvido. E agora sim, deixamos patópolis pela última vez. Deixamos sobrinhos. E finalmente, meus amigos, vamos para Transilvânia. Porém, para o escritório, todavia, a Transilvânia fica para o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até lá.